Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente tá fazendo mais um conteúdo especial de aquecimento pra Resident Evil no Escuro Absoluto ou Resident Evil Infinite Darkness, que é a série de animação de Resident Evil que estreia dia 8 de julho, essa semana, na Netflix globalmente. Então vai estrear pra todo mundo no mesmo dia. No vídeo de hoje eu vou colocar o Infinite Darkness, os eventos do Infinite Darkness dentro da cronologia de Resident Evil pra você conseguir entender onde a história do Infinite Darkness se encaixa. Mas antes eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like e, por favor, compartilhe o nosso canal com os seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Sabe aquele seu amigo que tá hypado pro Resident Evil Infinite Darkness? ou no Escuro Absoluto? Eu falo o Infinite Darkness, que é mais fácil. Então, já pega esse vídeo e já manda pra ele, pra ele poder entender mais ou menos ali quando que a série vai se passar. Bom, já foi revelado oficialmente que Resident Evil Infinite Darkness ele vai se passar em dois momentos. A gente vai ter alguns flashbacks ali do ano 2000, por causa da Guerra Civil em Penanstan, que vai trazer, vai introduzir o Jason, que é um personagem exclusivo dessa série pra gente, e o momento presente também, que é em 2006, ou seja, dois anos depois de Resident Evil 4. Mas a gente vai fazer aqui, a gente vai voltar um pouquinho e vai fazer uma cronologia dos eventos passados e dos eventos pós-Infinite Darkness também pra gente tentar entender um pouquinho do contexto dessa série. Então, vale lembrar que 1998 foi quando tudo começou ali em Raccoon City, foi o grande marco da franquia, e aí dois anos depois então, a gente tem esses eventos da Guerra Civil de Penanstan em 2000, em que a gente tem ali o Jason como um dos membros do exército americano, que eles veem que um dos helicópteros tá caindo, aí eles avisam o governo, aí o governo fala, não, não, mantenham a posição. Só que aí o Jason resolve contrariar essas informações, essas ordens do governo, e sim, o helicóptero que eles estão desce pra tentar ajudar os feridos, só que aí já é tarde demais, e aí rola um ataque zumbi, enfim. Por causa disso, o Jason ficou conhecido como Herói de Penanstan, e aí ele vira um agente federal e vai trabalhar com o Leon. Em 2002, acontece a Operação Javier, onde o Leon, que tá ali treinando pra ser um agente do governo americano, ele já tá bem treinado, né, mas depois ele vai ficar o fodão no Resident Evil 4, a gente vê que ele trabalha com o Jack Krauser, que também é do governo americano, do exército americano, né, e aí eles vão participar de uma operação chamada Operação Javier, que apreendeu um Lorde das Drogas, o Javier Hidalgo, na América Central. É basicamente a primeira missão do Leon, depois que ele é recrutado pelo governo americano, lá em 98, após os eventos de Raccoon City, pra entrar pro governo americano e ingressar no serviço secreto. E aí, a gente tem que lembrar, é muito importante lembrar, que em 2003, a Umbrella começou a ruir, tá? Então, em 2000, quando aconteceu a Guerra de Penanstan, a Umbrella ainda existia, então pode ser que tenha dedinhos da Umbrella na Guerra de Penanstan, porque vai ter zumbis, talvez seja alguma coisa relacionada ao T-Virus, ou seja, uma Raccoon City, tudo de novo e blá, 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 que a gente já tá acostumado na franquia. Em 2004, a gente tem os eventos do Resident Evil 4, quando o Leon, como agente federal do governo americano, lembrando que ele foi recrutado lá em 98, depois dos acontecimentos de Raccoon City, aí o Leon, como agente federal agora do governo americano, ele vai pra aquela vila na Espanha, lá, o Pueblo, porque ele recebe informações da inteligência do governo americano de que talvez a filha do presidente, a Ashley Graham, estivesse lá porque ela foi raptada pelos lousa iluminados. Então, por isso que ele é mandado pra investigar se a Ashley tá lá mesmo, e sim, ela estava lá mesmo, e aí a gente tem todo esse desenrolar da história, e, no final, ele consegue salvar a filha do presidente Graham, que é o presidente dos Estados Unidos, nesse momento da história. Em 2005, acontece uma outra coisa que não necessariamente vai estar ligada com o Infinite Darkness, mas eu vou colocar o contexto aqui também, porque eu sei que vocês vão me cobrar nos comentários, que é o evento presente de 2005 do Queen Zenobia, ou seja, o primeiro Revelations, o momento presente dele se passa em 2005. Os flashbacks, lá em Terragrigia, são um ano antes, em 2004, mas os eventos presentes que fazem com que a BSAA ganhe a jurisdição da ONU, o fim da FBC, por exemplo, isso acontece em 2005, a exoneração do O'Brien e tudo mais. Todos os eventos presentes do Revelations 1 se passam em 2005. Ainda em 2005, em outubro de 2005, a gente tem os eventos do filme de animação, o primeiro filme de animação, que é o Resident Evil Degeneração, que também é estrelado por Leon e Claire. O Leon, já como um agente federal, um agente do governo americano, também repetindo o seu papel lá de 2004, e aí ele é chamado porque rolou um atentado terrorista no aeroporto de Harvardville, e como ele tem experiência para conter zumbis, e está cheio de zumbis no aeroporto, então são eles, eles chamam, a polícia local chama o Leon para lidar com essa situação. E a Claire, ela estava chegando em Harvardville para participar de um protesto como membro da Terra Save, dessa ONG aí que dá assistência para pessoas que são vítimas de bioterrorismo. Então é a primeira vez que a gente vê a Claire como membro da Terra Save, e isso vai ser muito importante, inclusive guarde essa informação, porque ela também vai estar presente no Infinite Darkness. E aí o aeroporto acaba sendo o ponto em que acontece esse atentado terrorista por causa de duas figuras. O Frederick Downing, que é um cientista da Will Pharma, para a qual eles estão querendo fazer protestos lá em Harvardville, porque a Will Pharma acabou de abrir um grande complexo lá, um laboratório imenso e tudo, e a Terra Save está meio puta porque estavam rolando alguns testes com drogas da Will Pharma na Índia. Então por isso que a Claire está lá para fazer parte desse protesto e falar que a Will Pharma não deve abrir o seu complexo lá em Harvardville. Só que aí ela fica presa no aeroporto por causa desse atentado terrorista. Depois ela vai junto com o Frederick Downing para esse complexo da Will Pharma, ela descobre que tem um D-Virus lá. E aí a outra figura que eu falei que também é responsável por esse incidente bioterrorista é o Curtis Miller, que é um sobrevivente de Raccoon City que perdeu toda a família em Raccoon City para o que aconteceu lá. Depois ele entra para a Terra Save, só que digamos que ele é um cara meio radical que quer explodir tudo, e aí a Terra Save expulsa ele. E aí o Frederick Downing, que na verdade é um ex-Umbrella, que também vende arma biológica no mercado negro, ele está fazendo negócios ali, exclusos, e ele meio que usa o Curtis Miller de bode expiatório para fazer o atentado no aeroporto de Harvardville. E depois ele pega o mesmo D-Virus que ele comentou com a Claire, ele entrega para o Curtis Miller, para o Curtis Miller tocar o terror dentro do laboratório. Porque o objetivo do Frederick Downing era filmar as ações do Curtis Miller como criatura G para poder vender o D-Virus para um cara de uma república chamada Bajirib, que é o general grande, que vai usar em, enfim, atentados terroristas de guerra civil e tudo mais. Aí o Frederick Downing é preso no final do The Generation, né? E a Claire e o Leon seguem os seus caminhos aí avulsamente. Em 2006, aí sim, a gente tem o momento presente dos eventos da série Infinite Darkness. A gente vai ter o Leon novamente como um agente federal do governo americano e a Claire, mais uma vez, repetindo o seu papel de membro da Terra Save, que é aquela ONG que dá apoio para as vítimas de bioterrorismo. Inclusive, eles se encontram na Casa Branca porque o Leon está lá trabalhando e a Claire está indo lá para pedir para o governo americano dar apoio para a construção de um complexo onde eles abrigam pessoas, onde eles dão apoio para essas pessoas que ficam desabrigadas e tudo. Então, é às vezes necessário abrir esses complexos para poder abrigar mais gente porque os complexos atuais já estão lotados. E, inclusive, aparentemente, a Claire esteve em Penanstan depois dessa guerra civil. Então, ela vai ter conhecido as vítimas desse local e aí ela vai estar com um desenho de uma criança, um desenho ali parecido com os zumbis e tudo. Daí ela vai mostrar para o Leon e vai falar assim, ó, isso aqui te lembra alguma coisa? Só que o Leon vai fazer a egípcia e falar, não. Basicamente, é isso que vai acontecer no Infinite Darkness e a Claire vai ficar toda conspiracionista. E ainda em 2006, e não deve ter relação nenhuma com a série Infinite Darkness, a gente tem os eventos da DLC do Resident Evil 5, Lost in Nightmares, em que Jill e Chris vão lá para o castelo do Spencer na Europa para prender ele e conseguir mais informações do Asker. Só que na hora que eles chegam lá na sala do Spencer, quem matou o Spencer foi o Asker. Daí rola uma treta entre Chris, Jill e o Asker. O Asker está prestes a matar o Chris e aí a Jill vai lá, se sacrifica, e aí os dois caem do penhasco e o Chris fica achando que a Jill morreu e tudo mais. E agora vamos falar um pouquinho sobre alguns eventos pós-Infinite Darkness, que a gente pode ter alguns foreshadowings aí, de repente, vai que a Capcom se anima e pensa até em fazer uns conteúdos extras depois, uma segunda temporada ou até uma terceira temporada com outros eventos que podem se encaixar nesses outros anos aí que eu vou citar aqui para vocês. Em 2007, a gente tem o retorno da Umbrella, a Dona Umbrella Corporation, às suas atividades. Só que ela passa por uma repaginação, uma repaginação, e ela diz que agora ela não vai mais fazer nada ilegal, que inclusive agora ela vai cooperar com organizações como a BSAA para combater o bioterrorismo e não mais provocar o bioterrorismo. Tudo isso veio de um acordo com o governo americano e aí, a partir de 2017, a Umbrella volta a agir como New Umbrella, ou seja, a nova Umbrella. Nada a ver com a Neo Umbrella do Resident Evil 6, é sempre muito importante lembrar disso. Em 2009, a gente tem os eventos do Resident Evil 5, lá em Kijuji, o morte do Asker e tudo mais, e em 2011, a gente tem Resident Evil Revelations 2, protagonizado pela Claire como membro da Terra Save, a gente tem os eventos ali com a filha do Barry, que estava ali no seu primeiro coquetel, estreando na Terra Save, e aí, eles acabam sendo, alguns dos membros desse coquetel, acabam sendo raptados e levados para uma ilha onde a gente descobre que a Alex Wesker está realizando experimentos com o T-Phobos. E o que a gente tem no Revelations 2? A Claire com a sua característica já quietinha, e a gente vê uma Claire muito mais madura, a gente vê uma Claire muito mais fria, porque afinal de contas ela passou por muitas coisas. Em 2011, a gente também tem os eventos do segundo filme de animação, que é o Resident Evil Condenação, onde o Leon está em uma missão também de uma guerra civil que está rolando na República Eslava Oriental, cuja líder é a Svetlana Belikova. Ele encontra a Ada lá também, a Ada também tem os rolê dela rolando lá também, e ele descobre que a Svetlana Belikova estava vendendo armas biológicas para os mesmos rebeldes que estavam combatendo o governo lá, porque ela estava usando isso que era para fazer teste mesmo, que é sempre isso que essa galera faz. E no final do Resident Evil Condenação, do Damnation, a gente vê que o Leon está sentado ali bebendo, ele também reclama bastante que ele não tem férias, que estava de férias e tal, daí me botaram aqui, não sei o que, né? Então a gente vê que o Leon está ficando de saco cheio. Em 2013, o Leon é obrigado a atirar no presidente americano, só que não é o presidente Graham, que é o pai da Ashley, tá? O presidente que ele atira é o Adam Bamford, que foi o mesmo cara que recrutou ele para o governo americano lá em 98, após os eventos de Raccoon City. Gente, eu não vou me alongar sobre o Resident Evil 6 aqui, a gente tem um podcast sobre o Resident Evil 6, então fiquem à vontade para ouvir, porque é isso. E em 2014, a gente vê que aí sim, o Leon está de saco cheio mesmo, porque é sempre a mesma coisa, em todas as missões, a equipe dele morre, aí ele tem que ir lá reconhecer corpo da galera, e aí a gente vê que na cena de introdução, inclusive, do Resident Evil a vingança, que é o Vendetta, o Leon vai lá olhar um dos corpos dentro de um saco preto e a pessoa levanta como um zumbi, e ele meio que está cansado dessa repetição de coisas. O Chris e a Rebecca, eles estão precisando combater o Glen Arias, que é um cara que está com um vírus novo e tudo mais, que é o A-Virus ou o Animality Virus, e esse vírus, ele tem traços das Las Plagas, que é aquele parasita do Resident Evil 4, e eles vão procurar o Leon, e o Leon está tipo assim, me deixa em paz, me dá sossego, deixa eu encher minha cara aqui, mas enfim, no fim ele aceita, né, participar de tudo isso e tal, e por que eu estou citando o Vendetta? Por que eu fiz todo esse panorama até aqui? De acordo com o diretor do Infinite Darkness, eles querem fazer um paralelo entre o Leon de 2006 e o Leon do Vendetta, né, ele falou que aconteceu muita coisa entre o Leon de 2004, que é o do Resident Evil 4, e aí a gente vai ter o Leon no Infinite Darkness, e o Leon em 2014, no Vendetta. Então por isso que eu achei importante fazer esse panorama todo aqui, pra vocês terem uma ideia do que a gente pode esperar de repente de foreshadowings, de citações, que vão mais pra frente fazer referência a esses eventos futuros, quem sabe em outras temporadas. Bom, comentem aí embaixo se ficou bem explicadinho aí pra vocês, se vocês conseguiram entender mais ou menos esse panorama que a gente vai ter da franquia pra gente encaixar o Infinite Darkness no meio, e me contem também se vocês estão hypados pro Infinite Darkness, se vocês vão assistir agora logo que sair, ou se vocês não vão poder ver agora, se vai poder só ver depois, enfim, e me contem as expectativas de vocês também. E não se esqueçam que vocês podem apoiar o Resident Evil Database em padrim.com.br barra Resident Evil Database. O seu apoio pode ser de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Se você gosta do que a gente faz aqui no canal do YouTube, considere se tornar membro clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho, tem link na descrição também. A partir de R$2,99 por mês pra ter acesso a várias recompensas. E não perca as nossas lives em twitch.tv barra Resident Evil Database. E você também pode ser sub lá. Se você tem o Amazon Prime, você pode dar o seu Prime pra gente, que é um sub também. E aí você também vai ter acesso a várias recompensas. Então, já vai lá em twitch.tv barra Resident Evil Database pra acompanhar as lives e dar o seu sub também. Escorrega o sub. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.